Companheiro Wolfgang, membro aqui do CELTV, diz o seguinte Rui, recentemente vi Mercadante e Edinho Silva do PT citando Keynes Isso também demonstra um alinhamento com o Partido Democrata? Citando Keynes? Bom, esse negócio de Keynes Isso daí é uma muleta do esquerdista reformista O Keynesianismo na América Latina Ele se traduziu numa política de tentativa de desenvolvimento Que sempre fracassou, nunca deu certo Porque o imperialismo não permite o desenvolvimento dessa política Keynes era um representante do imperialismo britânico Não era nenhum esquerdista Se o pessoal acha isso daí, está muito confuso O Biden também não é keynesiano É uma fantasia isso daí A burguesia, ela abandonou a política keynesiana O que é o chamado keynesianismo? O chamado keynesianismo é uma política Que surgiu diante da crise do capitalismo Para procurar reestruturar o funcionamento do sistema capitalista No final da guerra Isso daí se transformou na chamada política de bem-estar social Que era um expediente para a ocasião A burguesia não tem condições Não é que a burguesia O capitalismo Não tem mais condições de aplicar uma política de bem-estar social É uma tendência universal no mundo todo Destruir a previdência pública Todo tipo de assistência Privatizar as empresas estatais E etc e tal Quer dizer, não existe mais isso daí Esse esquema Esse esquema ele foi possível Por causa da situação que veio depois da segunda guerra mundial Hoje em dia já não Todos os governos, de um jeito ou de outro, são neoliberais Alguns são neoliberais com algumas medidas paliativas E outros são neoliberais de uma maneira muito feroz Mas são todos neoliberais Por exemplo, o governo Lula não foi um governo anti-neoliberal Ele manteve os princípios da política mundial do imperialismo O Lula, Dilma Simplesmente que eles adotaram uma política de assistência social Porque o governo Fernando Henrique Cardoso Que era neoliberal puro, digamos assim Não queria saber Queria matar o povo de fome e pronto O governo Lula, Dilma O governo Lula, Dilma O governo Lula, Dilma O governo Lula, Dilma O governo Lula, Dilma